A cidade sabe que eu estou sofrendo O que estou vivendo é um filme sem fim Meio ao labirinto só sei eu que sinto Mas eu não me sinto distante de ti A sua malforma aumenta meu drama Põe outro na cama e liga pra mim O pior castigo é me ter como amigo Choro sofrer e nego amo mesmo assim A angústia afeta e o desprezo dói Com o peito corrói com a solidão Pra desabafar só mesa de bar Deixe-me chamar de pé de balcão Tô num desmantelo Vêm os companheiros Pra dar seus conselhos Não dou audição Quando você passa Que me vê disfarça Mas a dor não passa no meu coração Se tu fosse a água eu matar o ameacer Quero ser a rede pra te balançar Ser maquiagem pra estar no seu rosto Ou aeroporto Ou aeroporto pra você pausar Se a desgrim é o mal Eu não te encontrar Ou reencarnar Em um outro corpo Mesmo sendo outro Eu vou te procurar Sempre vou te amar Tando vivo ou morto Se tu fosse a água eu matava a minha sede Quero ser a rede pra te balançar Ser a maquiagem pra estar no seu rosto Ou aeroporto Ou aeroporto pra você pausar Se antes que eu for Eu não te encontrar Vou reencarnar Em um outro corpo Mesmo sendo outro Eu vou te procurar Sempre vou te amar Tando vivo ou morto Oh, aquele rei apaixonado do Brasil Quem gostou dá um gritão Oh! Obrigado! Obrigado! Obrigado Roberta! Obrigada! Obrigado Santiago! Cadê os abraços pra Roberto Santiago? Obrigada galera!